E eu quero que nesse momento você imagine, imagine que você faz parte de uma banda, faz parte de uma banda. Você, eu tenho certeza que você tem um instrumento da sua preferência, pode ser violão, guitarra, bateria, contrabaixo, tem instrumento que a gente nem conhece, mas tudo bem, você tem um instrumento de preferência. Talvez você tivesse aquele sonho de tocar esse instrumento numa banda, ou talvez você toque esse instrumento. Mas hoje você faz parte de uma banda e vai tocar para um público maravilhoso o seu instrumento de preferência. Eu vou contar de um até três. Quando eu chegar no número três, ainda de olhos fechados, você vai simplesmente segurar o instrumento da sua preferência na sua mão. Três, dois, um, de olhos fechados, só segura o seu instrumento, isso, segura, violão, guitarra, Cada um com o seu instrumento, isso, só segura, segura, só segura, só segura. É, 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 um instrumento diferente ali, mas tudo bem. Bom, antes de você começar a tocar, você precisa afinar esse instrumento, então afina esse instrumento agora. Só afina isso, vai afinando, vai afinando, afina o seu instrumento, isso, afina, afina bem, afina bem, deixa bem afinada. Bateria, isso, nosso líder, isso, violino, acho que ali, acho que é um violoncelo, sei lá, arpa, olha que legal aqui, deve ser arpa. Legal, instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar. Vai, toca, 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 toca Toca, moça! Vai lá, banda! Toca! Bom, vamos mudar o ritmo! Vamos mudar o ritmo agora pro... Rock! Vamos rock agora! Vai! Agora vai! Rock! Rock! Arpa! Arpa no rock! Arpa no rock! Isso! Vai! Toca! 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 Isso! Isso! Tocando! Tocando! Vai! Vai! Presta atenção! Presta atenção banda! Presta atenção! É o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! Só que ao invés de tocar com a mão, você inverte a mão! Inverte a mão! Inverte! Inverte! Inverte a mão! A mão invertida! Mão invertida! Inverte a mão! Isso! Inverte a mão! Inverte! inverte, inverte, isso, inverte a mão, inverte, isso, a arpa invertida, a arpa invertida, isso, inverte, 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 ela tá em final, tá ali, ó, vai, a arpa invertida, vai, vai lá, banda, presta atenção, banda, isso, nossa baterista, vai, nossa líder, é um novo instrumento, só que em vez de tocar tua mão, você toca com o pé, toca com o pé, com o pé, com o pé, com o pé, toca com o pé, é com o pé, isso, não é de pé, é com o pé, com o pé, toca com o pé, com o pé, é com o pé, é com o pé, isso, vamos dar o ritmo pro sertanejo, é o sertanejo, com o pé, é tocando com o pé, é o sertanejo, Não senta nisso É com o pé Tem que tocar com o pé Isso É com o pé Isso, com o pé Presta atenção, Amanda É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Você vai tocar com a bunda Com o bumbum Com a bunda É com a bunda Toca com a bunda É com a bunda É com a bunda Pra cá Com a bunda Com a bunda aqui Acabunda Três, dois, um Olhos abertos O que é isso? Mano do céu Ai, Guru Pô, você tem que vir pra cima Bora Uma salva de palmas Pra nossa banda Aqui, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau